A área buscando Ademir, para César, atrapalhou-se um pouco na área, então Toninho domina para o Cruzeiro dando a Zeca. Dirceu Lopes, tentou a jogada de calcanhar, errou, Palmeiras aproveita, joga agora pela ponta direita com o Edu. Bela passagem, bela infiltração, atenção, é cultura, César, número 9, Palmeiras, 1, cruzeiro de Belo Horizonte, 0 no estádio do Pacaembu. Estádio do Pacaembu, em São Paulo, Palmeiras, 1 gol, cruzeiro 0, Palmeiras ao ataque com Héctor Silva. Na área para Fedato, atenção, esporte é cultura, Fedato, número 11, Palmeiras 2, cruzeiro 0. Nelson, domina pelo Palmeiras, a César, dé, dé, bandinha do Palmeiras, estimula a sua equipe do primeiro ao último minuto. César, Héctor Silva, César, César, pode surgir, César, esporte é cultura, gol do Palmeiras, César, César, saltando, vibrando com os torcedores. Cinco minutos, César, Palmeiras, 3 a 2. Tostão, tentativa agora do lateral, Vanderlei, Vanderlei, o Bandeirinho assinala qualquer coisa, perde o cruzeiro. Bola na área, Natal, Rodrigues, gol, esporte é cultura, Rodrigues, Rodrigues, Hector Silva, César vai ser lançado, César, César, Edu, Edu, no meio, Ademir, no meio, Ademir, de cabeça, gol, esporte é cultura, Ademir, camisa 10, números novos do marcador, 4 palmeiras, 1 cruzeiro, jogada de César, Edu, Héctor Silva e Ademir. Tostão, 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 defende Leão, Natal, Dé, jogada perigosa, sai jogando Dé, defende Lauro, Lauro no meio, Lá vem o cruzeiro, Tostão, Tostão ainda, Tostão, gol, gol, Tostão, gol do cruzeiro, dominou toda a defensiva do Palmeiras, aos 32 minutos e 30 minutos.